FALHA CATASTRÓFICA FALHA CATASTRÓFICA Impossível de arrumar rápido E eu vou mostrar aqui mais detalhes Sobre o que eu analisei depois E depois que eu parei de filmar A gente ficou olhando pra arma Pra ver o que tinha acontecido nessa arma aqui especificamente O que aparentemente é uma chaminé A falha já tá aqui replicada É uma chaminé Na verdade eu teria que fazer assim Pra replicar a falha O que aconteceu Esse projétil Esse estojo aqui foi deflagrado A arma operou o ferrolho Só que ele ficou preso De uma forma muito estranha A base dele ficou presa Tem um indicador Aqui de presença de cartucho Tá na Taurus 24x7 Essa abinha aqui em cima O extrator Na verdade aqui do lado Ele que segura e extrai O estojo deflagrado E você tem um ejetor lá dentro Que é uma pontinha assim O que aconteceu? Ela puxou esse estojo pra trás Na hora de ejetar Ficou presa a base De uma forma Que eu consegui replicar até fácil O que é um Provavelmente um problema de projeto Dessa arma aqui Ficou completamente preso Aqui na base do estojo É muito difícil de você tirar Não é simplesmente você fazer Assim e assim O que acontece é que você vai ter Um double feed Aí depois Com uma munição presa no ferrolho Aqui onde mostra A presença de um cartucho Tá Então você teria que fazer assim O que foi o que eu fiz Tá Retirar O O carregador E tá lá Tá Continua preso Tá Pode fazer assim Quanto você quiser Que não vai sair Morreu Entendeu A conclusão é Se acontecer esse problema com você Morre Eu não sei se tem algum problema Em retirar essa peça aqui Em termos de confiabilidade da arma É Eu Provavelmente vou retirar essa peça Porque Eu não vou usar essa arma pra combate É mais pra teste mesmo Mas eu provavelmente vou retirar essa peça Não sei se tem algum problema De fazer isso Mas olha como é que ficou Eu repliquei A mesma coisa Tá Ficou completamente preso O estojo Na No Naquela peça que mostra Se tem um cartucho presente Ou não Olha lá Pra vocês verem Aí você põe Se você não der umas cutucadas fortes E ficou muito mais preso Quando eu tava dando os disparos Aqui tá bem fraquinho Tá Eu tentei só replicar Você vai fazer Isso aqui Agora ele caiu Depois que eu coloquei de volta Tá Mas quando eu tava fazendo O teste Ele ficou preso aqui De uma forma Que era simplesmente Impossível de tirar Eu tive que fazer uma puta força No clube de tiro Pra retirar o O estojo vazio Daqui E De novo Se você for pego Numa situação de combate Com Com isso Com esse tipo de falha Acabou Já era Não é só simplesmente Fazer Isso aqui E fazer isso aqui Tá Que resolve a maioria das falhas Inclusive em chaminé Tá Fazer isso aqui Resolve Porque o negócio tá aqui Se dá uma chacoalhada Ele cai Nesse caso Ele ficou completamente preso ali Essa munição aqui É uma munição de manejo Tá pessoal Munição inerte Eu não sou louco De ficar fazendo isso aqui Com munição real Tá Então Só uma dica Pra quem for comentar besteira Aqui no vídeo De novo Eu não sei Se tem algum problema Retirar Essa peça aqui Tá Esse indicador de munição Mas Se não tiver Eu vou retirar Isso aí É Só pra concluir aquele vídeo Uma falha Uma falha Que Assim Eu nunca tinha visto Em nenhuma pistola Pode ser que tenha Esse caso Em outras pistolas Mas eu nunca tinha visto Foi a primeira vez que eu vi E de novo Se fosse uma situação de combate Você pode dar adeus A sua vida Já era Um abraço Até mais Tchau, tchau Tchau